Música Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Música Tantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim? Música Tantas vezes eu sempre era sonhar Vale agora, por favor, vale agora Eu preciso só saber Quem sabe em casa? Quem sabe em casa? Quem sabe em casa? Quem é meu amor? E aí? Diga pra mim aonde estás? Diga pra mim qual a razão Dessa brincha e solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa brincha e solidão Música Eita que se apeteu Vivo Direto do Brasil Próximo dia 22 Tem série Valdez Corrocha e Galate E um mega sorteio de uma cinquantinha Aqui no Morro Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Eu deitava Eu deitava No teu corpo Me abraçava O teu corpo sem pensar Eu quero ouvir Só vocês Música Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Dessa brincha e solidão Diga pra mim aonde estás Diga pra mim qual a razão Sabia? That's the piece of truth Let me know, nigga, let me know Eita, que sargando de mão, trigo Pra você curtir dançar esse rapaz, olha Uh, uh Aração, meu amigo, vai direitinho, diga Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Aração, meu amigo, carlão Aração, meu amigo, Marcelico Que gravaço de Fortaleza Que é uma história que custa o trabalho Vamos ver, ó Oxe, bacana e forró Eu te amei De mim, bebê De um jeito que ninguém jamais se entregou A cor de glória Que jamais vai encontrar A cor de glória Que vai te amar Por que, por que, por que, por que Por que você é uma história que eu amo E apesar de tudo isso com a sua bola Mariana Você não presta Mas eu te amo, seu cachorro Sué, pera, irmão Fico Minha pergunta vai levar Sobre o graça que não se interesse Alfin O que, por que, por que, por quesun voulez Demo Deus Comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo Ficou a sua falta O velho Opa, raciocínio Para mais uma Coração do patrão Vem, vamos, galera Eita que o homem sabe trabalhar Vai, vai que uma vez A volta e vai Aquele amor Ficou lá atrás Você me usou Você me sentiu E assim Eu não te quero mais Agora chega a minha vez Vou te dizer que não te quero Mas assim mesmo vou sofrer Porque eu te amo demais Vai, vai que uma vez Aquele amor Ficou lá atrás Você me usou Você me sentiu Eu não te amo mais Eu não te amo mais Eu não te amo mais E assim não te amo mais Agora chega a minha vez Agora chega a minha vez Eu não te amo mais